Para você, Fred, boa noite a todos que assistem o Goiás Record. Boa noite, Carlos Magno, sempre uma honra. Boa noite, seja bem-vindo. É uma novidade que dois cuecões fazendo o jornal... Vamos lá? Vamos tocar, né? Boa noite para você de casa. Olha, uma tonelada de maconha. Para o tráfico, a carga era tão valiosa que tinha até escolta. Mas não adiantou não, né, PH? Não adiantou não, porque a polícia conseguiu pegar esses bandidos, né? Essa operação envolveu 40 policiais daqui de Goiás, do Mato Grosso e também do Distrito Federal. Três suspeitos foram presos e, segundo as investigações, cada um deles teria recebido R$ 2.500 para transportar essa droga toda. A droga estava nessa caminhonete que vinha do Mato Grosso do Sul. Fizemos vários bloqueios em rodovias, né? Em rodovias estaduais, rodovias federais. E acabamos tendo êxito na apreensão dessa grande quantidade de droga aí, né? Que foi aqui próximo à cidade de Bela Vista. Ao todo, os policiais da PRF encontraram cerca de uma tonelada de maconha prensada, que estava toda embalada e pronta para ser entregue em Lusiânia. Além do carro que transportava o entorpecente, a polícia também encontrou esses dois veículos aqui, que serviam como batedores. Os homens que dirigiam esses carros contaram aos policiais que cada um receberia R$ 2.500 para ajudar no transporte da droga até Lusiânia, aqui no estado de Goiás. Os dois homens que acompanhavam o motorista da caminhonete não tinham passagens pela polícia. Mas o motorista que transportava a droga já havia sido preso outras vezes. Esse sim já tinha passagem por contrabando, né? Dizendo o motorista que...